Salve aí galera, chegamos aí mais uma parte de desafios, meu irmão Então galera, os desafios de hoje, tá ligado? Eu tô reprisando ele porque foi bloqueado alguns Mas eu fiz um novo aí que eu vou colocar em primeiro Mas antes de me soltar os vídeos aqui Eu quero convidar vocês para um evento que vai ser em São Paulo Dia 21 agora de maio, meu irmão Obrigado, vai ter vários youtubers lá Vai tá o ALM, vai tá o DVC E aí nem o Alex também vai comigo nessa vez no evento, né Alex? E vai a Aline também, o meu tio, né tio? Então vai começar a partir das 15 horas, vai até as 10 E é de todas as idades, beleza? Então eu conto com a presença de todos lá, meu irmão E maiores informações estão aí na descrição, tem o link do evento aí E as vendas de ingressos também O local vai ser na Vila Matarazos, em São Paulo Fih, vamos ver o primeiro desafio aqui, Alex Você quer ler, Alex? Eu não sei ler, caralho Não? Não Quem não sabe, Alex? O Zóio vai em uma loja que vende películas de celular e leve o aparelho para testar Na hora... Cá, 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 cá Do Cauã na Tanque, mandou o Zóio? Vai em uma loja que vende películas de celular e leve o martelo para testar na hora Testar a película, tá ligado? Algum tipo de desafio, Alex Tá acredito que eu fiz? É isso que eu fiz? Solta aí, galera Aqui vocês têm película de iPhone 6 também? Sim, sim Quantos saem? Tá 15 Pode ser, então Essas películas são boas? Sim, são boas É meio difícil de quebrar O Zóio vai em uma loja que vende o preço da película e eu tô encantada com a capinha de celular dele Pode entrar, entra aqui Mas o menino tem um suor desse e já tá todo ralado O que que é isso, hein? É, né? Que cidadão é esse? Olha o olho Esse iPhone eu comprei, mas eu paguei em 70 vezes Nossa Tô pagando ainda Olha onde você achou isso, 70 vezes, viu? Nas Casas do Bahia É 15, mas pra você que é nosso amigo já com desconto a gente faz por 20 Você fica aí, né? Beleza, tá acertado? Tá certo Posso testar ela? Meu Deus, é que vai quebrar se eu vou testar Não, se você for que é boa, pode testar? Gente, você vai testar? Ai, meu Deus, que medo Não, não sei, a gente Nossa, deixa eu põe no canto Por que que você não mata? Pode jogar sobre Ai, que quando eu compro alguma coisa eu gosto de testar ela Mas do jeito que você vai testar? Por quê? Vocês estão mexendo a mochila aí, dá? Vai ter que tirar uma coisa aí, gente? Vamos ver Ah, lá Para! Isso é sério? Não acredito que você não... Para com isso que você não me nervosa É uma equipe Não, é, saiu Eu fiz assim e a saiu Nossa, então não vale nada esse negócio? Valeu, pode, mas será que você fez? Não, mas a gente testa que às vezes cai o celular e quebra, entendeu? Não! Tem película boa que não quebra Essa aqui quebrou, não tá valendo de nada Mas quando ele quer quebra se você faz aí? Lógico! Tem que ser resistente, moça Mas ela é resistente, mas você tem que fazer desse jeito, você quer que ela seja resistente? Bonitinho, ele sai camarritinho Eu vou falar com você Eu gosto de testar, cara É o tipo de pessoa que não dá vontade de fazer assim Não devolveu o dinheiro, né? Não, você vai ter que pagar outra Sério? Lógico! Não! Nossa, aqui é o meu penico Mas eu tô testando, não era de boa qualidade Não é resistente? Resistente é, mas você tem que fazer uma retificação na hora da penico, você quer o quê? Não, mas obrigado, moça Obrigado, viu? Eu vou ver outro lugar que tem uma película melhor, tá bom? Gostei dele, doideira Obrigado Fica com Deus, filho, bom fim de semana Esse é o cara, fica com Deus Você acha que o meu local também tem uma parede? Obrigado Eu acho que ele foi ali mostrando o nosso cara Você acha que ele fez? Eu acho que ele deve colocar uma pedicola lá em cima Que eu ia colocar na casa Moças, vocês só estavam gravando aqui, uma pegadinha Vocês não viram a câmera? Eu não acredito que ele fez isso com a gente É só pra ver a reação de vocês Não, mas eu acabei de falar pra ela Falou o quê? Eu peguei e falei pra ela Eu falei, meu, alguma coisa tem nessa situação Eu vou cuidar da minha casa Quem que faz isso, né? Amor, amor, eu sou macaca véia Sou macaca véia Você vai colocar do YouTube? Ah, meu Deus Você conhece o canal, não, né? Não sei conhecer É Everson Zoya Mas, ó Mas beleza, viu? Desculpa aí Parabéns Você tá perdendo seu tempo, filho Tô perdendo e ganhar dinheiro Bom serviço pra vocês, tchau 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 As meninas levou de boa na coisa, né, mano? Mas quase eu quebrei o celular, galera Então pra vocês que quebram o celular aí e tal Se algum dia acontecer de quebrar o celular Eu vou te dar uma dica aqui, meu irmão Firmeza? A dica que eu vou dar aqui pra vocês, meu irmão Pra vocês aí que querem sair da crise, tá ligado? Pra vocês aí que querem arrumar uma profissão Que sempre quis aí ter uma oportunidade de consertar celular Ser algum técnico aí de conserto de celular, tá ligado? Praticamente um curso pro futuro Mas isso seria uma ótima ideia para o mercado lucrativo Porque hoje em dia ninguém vive sem esse aparelho Concorda comigo? Então não perca seu tempo Eu vou deixar aí na descrição O link para o curso de manutenção de celulares Vocês aproveitam essa oportunidade aí Tá o primeiro link na descrição Mas e pra quem adquirir esse curso esse mês Esse mês vai ganhar 50% de desconto, tá ligado? É nóis, galera Vamos ver o próximo desafio aqui é do Malvo Zóio, o desafio é você chegar em uma mulher Que esteja com uma criança E abraçar a criança Falar, o papai chegou, filhão Com as ideias, velho E aí, filhão, beleza? Tudo bom? Tá conhecendo o pai? O quê? Eu sou o pai dele Tudo bem? Beleza, mano O que você tá fazendo aí? Eu tô ajeitando a churinha Cadê a mãe? Tudo bem, Cassiana? Tá lembrado de mim ou não? Não? Será que eu errei de filho? Errei? Lógico Por quê? É mesmo? É Você parece comigo Desculpa aí É que eu errei Desculpa, tá, moço? Não, desculpa Acontece essas coisas, velho Tchau, obrigado, tá vendo? O desafio aqui é do Gideão Martins Zói, vai na papelaria e pede pra tirar os xerifos do papel higiênico Quem que faz isso, velho? Só você, velho Só você, velho Só você, velho E você faz o quê? Bola, papel higiênico? Eu não Fuma, papel higiênico? Não, cara Solta aí Você vai tirar os xerifos do papel higiênico? Vai Essa foi foda, né? É Tirou o papel higiênico meu, gente? Tirou? Que louco Que louco Não, é retardado O meu é cópia É, não é nem Não, eu tô aqui com o papel Ah, você tá com o papel? Ah, vai Achei que já fosse impressão Eu queria tirar uma cópia de um papel só aqui O quê? É só uma cópia, só Uma cópia Não dá dinheiro? Hã? Uma cópia? Sim, só uma Só uma cópia? É, obrigado Saiu? Beleza É, não é onde que eu pago? É Paguei pra ela É uma cópia só Não dá, não dá Não dá, não dá Mas vocês tiraram a cópia Ah, beleza Então, valeu Agora o próximo desafio aqui é do Vinicius Rodrigues Zói, o desafio é você chegar em um grupo de pessoas e falar uma piada bem ruim E fica rindo que nem um retardado As ideias, sabe? Uma piada ruim, hein? Tinha uma mulher grávida, né? Aí ia nascer trigêmeo Aí um dos trigêmeos, eles são irmãos, né? Ah, parou, velho Vai demorar isso daí, cara Eu sei qual é É o primeiro, viado Puta, é homem, velho Vocês, rapidão, aqui Desculpa atrapalhar vocês aí, suave Não, eu não fumo, não Tipo, vocês sabem o que a vaca disse pro boi? A vaca apaixonada disse pro boi, sabe? Eu te amo Era só isso Ela até confirmou que você não é Ai, menino, você é engraçado Só engraçado? É Ai, que te eu perdoar uma coisa Ai, que te eu perdoar uma coisa Ai, caramba É só essa piada mesmo que eu queria falar? Pra mim? É O que? O seu olho é lente ou é seu olho mesmo? É meu olho mesmo Ai, eu falei pra ele que era seu olho Parece lente? Parece um pouco Mas não é, não Mas vocês gostaram da minha piada? Gostei Beleza, obrigado, viu? Obrigado Tem algum de vocês que tem esquerdo? Eu acho que é Você tem? Eu acho Mas é isso daí, galera Se você gostar dos desafios de hoje aí, tá ligado? Deixa o seu like aí, que o bagulho é doido mesmo E logo tem mais desafio pra vocês Me segue aí nas redes sociais aí É nóis, galera Eu vou terminar a piada que eu tava contando A mulher ia ter trigêmeos Ai um dos irmãos trigêmeos falou assim Eu quero sair daqui, eu quero ser um eletricista, né? Pra mim colocar uma luz aqui na barriga Daí o outro fala assim Eu quero ser encanador Pra encanar as veias de sangue da barriga aqui Aí o outro fala assim Eu quero ser polícia Pra prender o carinha da cabeça roxa Que fica entrando e sair Fica aí, é só isso mesmo Já era Fica aí Fica aí Fica aí Fica aí Fica aí Fica aí Fica aí